Olá, contamos com o Centro de Reparo para toda a América Latina aqui em Houston. Além do Departamento de Serviços na Alemanha, desenvolvemos um centro de serviço especializado à sua necessidade. Aqui você se sente especial. Com atendimento exclusivo, poderá encontrar soluções para os equipamentos EX em seu negócio e indústria. É com um grande prazer que apresento a vocês Jerry Jones, que é o responsável do laboratório aqui em Houston e vai se apresentar. Muito obrigado, Jerry Jones. Obrigado, Mateus. Como ele disse, meu nome é Jerry Jones. Eu sou o Centro de Reparo para o Centro de Reparo aqui em BarTech U.S. Eu trabalho aqui há quatro ou cinco anos e você pode enviar seu dispositivo aqui para receber diagnóstico e cuidar de mim. E eu gostaria de agradecer ao meu time de BarTech Latina por vir aqui para visitar nós hoje. Aqui você tem o privilégio para consultas online, diagnósticos à distância, peças sobressalentes em estoque, processos em garantia e especialista dedicado ao seu projeto. Possui um projeto ou equipamentos com falhas? Escreva agora mesmo para nós. Podemos apresentar rapidamente um diagnóstico gratuito ou agendar uma videoconferência. Muito obrigado pela atenção. Um prazer. Até logo. Tchau. Tchau.